Idiota! O quê? Puxa, e eu tentando ajudar para que a lei não condene vocês à morte. Nove mil tiras na cidade e eu caio com o chefe dos escoteiros. Mais alguma ideia brilhante? Cala a boca! Cala a boca você! O que temos aqui? Ela não deu sinal para entrar, viu? É o terceiro mês, droga. Onde está o incêndio? Belo carro, moça. Onde está o incêndio? Deixe-me ser franca, sim? Estou começando a ficar com o saco cheio dessa coisa. Olha... Não daria para a gente entrar num acordo? Partido de Muito obrigado por assistir!